Boa, boa! Legozinho na área! Beleza, galera? Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do canal dessa série Bedrock Craft que vocês tanto amam e tanto pedem e não fica sem ela. É o seguinte, então no episódio de hoje, galera, a gente vai fazer uma coisa que a gente tá precisando demais. Até nesse episódio aqui, a gente não fez ela. O que que seria? A farm de slime. Igual você tá vendo aí no título, a gente vai fazer a farm de slime nesse vídeo. Ainda bem, a gente tá precisando de slime, rapaziada. Então, slime pra nós vai ser muito importante. Deixa eu quebrar isso aqui, que eu não vou precisar de mais disso. Eu coloquei isso aqui só pra mim pegar argila. Então, daqui a pouco também, eu vou ter que fazer uma farm de argila também. Eu tenho uma farm de argila ali já. Eu nem sei o que eu tô fazendo com essa aqui. Eu tenho uma farm de argila ali, deixa eu ver se tá funcionando ela. Se ela estiver funcionando, eu tô usando essa aqui à toa. Até esqueci que eu tenho farm de argila. Essa farm aqui, pra quem não sabe, é uma farm de argila totalmente automática. Deixa eu ver. O que que tem aqui? Aqui tem água. Então, aqui é a terra. Deixa eu ver se vai funcionar. Olha só, eu tenho uma farm de argila aqui e não sabia, véi. Farm de barro, né, bem dizer. Mas é a farm de argila. Vou colocar aqui. E na hora que chegar ali, rapaziada, vai empurrar. Olha só, tá que essa farm é boa. Pra mim, é uma das melhores farms de barro. Não tem como. Só eu ficar segurando aqui. Olha só, empurro pra frente. Aí eu deixo secar e pego a argila. Mano, como que eu não sabia dessa farm? Galera, eu juro pra vocês que eu não sabia dessa farm aqui. Eu fiz ela e eu nunca usei ela. Nunca usei, nunca. E eu preciso ficar usando ela de vez em quando pra mim conseguir argila. Argila é muito importante pra mim fazer tinta, pra mim fazer alguns tijolos, sabe? Decoração. Então, argila, rapaziada, é muito importante. Então, vou pegar em off, rapaziada. Vou pegar aí uns 5 packs de terra e vou fazer, galera, tudo de barro e depois a gente pega argila. Mas é muito top, véi. Eu não sabia dessa farm aqui. Mano, é muita farm que eu nem sei, galera. Isso que é bom. É quando a gente nem sabe que a gente tem farm. Mas ao mesmo tempo... Deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, eu preciso passar esse buraco aqui. Galera, ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é ruim, entendeu? Ao mesmo tempo é bom, por quê? Porque quando a gente precisa, a gente tem ela. Mas ao mesmo tempo é ruim porque a gente acaba esquecendo que a gente tem ela. Vamos ver, galera. Deixa o like, deixa o like pra eu conseguir passar. Nossa, mano. Galera, vocês não deixaram o like. Vocês não deixaram o like. Tem que deixar o like pra eu conseguir passar nesse portal aqui. Só bora. A última chance, galera. A última. Prometo pra vocês que é a última. Só bora. Vamos lá, então. Virar aqui. Pouso. Bora. Eita, preula. Passamos. Vamos passar assim. Será que a gente consegue passar assim? Vai, já é demais, hein? Eita, preula. Bati o cocão ali. Mas a gente conseguiu passar aqui que da hora, velho. Como que a gente conseguiu passar esse portal pequenininho? Fala se não é o Lego Z piloto de caça. Então é o seguinte, galera. Então nessa farm, a gente vai precisar desse beacon aqui. Esse beacon vai ajudar demais. Então já vou quebrar ele aqui e vou passar ele ali onde vai ser a nossa farm. A nossa farm, rapaziada? Ainda bem que eu consegui achar uma chunk de slime aqui perto da minha casa. Muito perto mesmo. Vocês vão ficar de boca aberta. Consegui achar aqui pertinho? Eu meio que já dei uma marcação onde seria. Vou mostrar pra vocês onde vai ser. Aí primeiro eu preciso coletar isso aqui. Passei o medo de quebrar isso aqui no começo, daí quando eu não sabia. Pronto, peguei aqui meu kit. Meu kitzinho. É o seguinte, deixa eu guardar aqui os materiais primeiro. Vou guardar aqui os materiais primeiro, que a gente não vai precisar. Ah, galera. Antes que vocês aí já me criticam e me corrijam, esse barro não vai virar argila por um motivo. Esse barro não vai virar argila. Por quê? Por causa que a gente tem que colocar espelhotema embaixo desse barro. O espelhotema ficando embaixo desse barro, ele suga água dentro desse barro, beleza? Eu achava que era no sol, acabei esquecendo até isso. Então a gente vai ter que colocar espelhotema pra depois virar argila. Já corrigi aí, né? Desculpa aí. Se eu falei errado, galera, não me critique, não me julgue. É o seguinte. Primeiro eu quero mostrar pra vocês o que a gente fez no episódio anterior. Galera, a gente fez uma farm de carvão. Muita gente falou que eu tenho farm de carvão demais. Galera, se for parar pra pensar, eu acho que eu tenho umas três farms de carvão. Farm de esqueleto, o Eater, que me dá carvão. Essa farm que me dá carvão. E também, rapaziada... Não, galera, contando com essas duas aí, é só duas mesmo de carvão. Agora de combustível, eu tenho muita. Eu tenho essa de lava, eu tenho essas duas de carvão que eu acabei de falar. E eu tenho também, rapaziada, a de Blaze. A de Blaze, rapaziada, me dá a vara inclandescente. Pra quem não sabe, a vara inclandescente é um dos melhores combustíveis que tem no Minecraft. Não tem como. Se não for o melhor, hein? Eu vou ter que fazer um teste pra ver qual é a melhor. E eu dei uma decoraçãozinha aqui, galera, igual vocês estão vendo. Eu não decorei ainda, tá ligado? Em off, eu só coloquei o chão de musgo. Gostei demais. Esse bloco aqui, rapaziada, de bloco de musgo, pra mim, é o mais top que tem. Não adianta. Então, a frente aqui tá feia ainda. E vocês comentaram aí, fazer uma caveira, uma coisa aí sinistra. Então, eu vou tá fazendo. Comentem aí se vocês querem que eu faça em off, rapaziada. Ou em vídeo. O que tiver mais comentário, eu trago, beleza? Aqui, essa decoração, eu trouxe mais em off, galera. Porque trocar o chão já não é da hora, sabe? É muito fácil. Muitos de vocês já... Eu acho que tem certeza que vocês não querem ver. Então, dei uma decoradinha aqui marotinha. Ficou básico do básico, tá ligado? Então, é o seguinte. Deixa eu jogar isso aqui fora. Não gosto disso daqui. Não gosto. Então, dei uma decoradinha aqui, mais ou menos. E aqui, então, tá meio que simulando uma caverna, sabe? Eu tenho que decorar mais, hein, rapaziada? Me dá a dica, galera. Vocês é muito top em dica. Quero colocar aqui umas lavas, sabe? Umas coisas sinistras aqui, pra meio que simular dentro de uma caverna de um vulcão, sabe? Pra simular dentro de um vulcão. Vixe, vai ficar sinistro. Me dá a dica aí pra me trazer aqui, beleza? E eu já ia esquecendo. Essa farm aqui, galera, se vocês querem ver como que funciona... Galera, essa farm aqui me deu bastante carvão. Eu acabei tirando aqui, depois que terminou aquele vídeo, me deu mais de 5 ou 10 packs de carvão, galera. Então, se vocês querem ver funcionando aí, quem não viu essa farm funcionando e perdeu o episódio anterior... Corre lá, que essa farm tá boladona. Eu ensino até o passo a passo, galera. Pra como você está fazendo essa farm aqui, tá muito topzeiro. Então, carvão é o que eu mais tenho nessa série. Querendo ou não, galera, carvão nunca é demais. Porque combustível, vocês sabem que eu preciso demais. Qualquer um precisa de combustível pra tá sobrevivendo. E pra tá fazendo aí algumas coisinhas necessárias no mundo. Então é o seguinte, eu também queria mostrar pra vocês uma coisa. Me deram uma dica pra mim tá fazendo um navio aqui de vikings. Eu gostei dessa dica demais. Quem comentou aí... Se eu achar o comentário, eu vou tá deixando. Se eu esquecer aí de colocar e não achar, você sabe que é você. Tem um inscrito aí específico que comentou. Eu vou tá aí achando o comentário dele. Ele deu essa dica aí. Então eu vou tá vendo que posição que fica melhor um barco vikings aqui. Aí vai ficar topzeiro demais. Galera, vocês é muito top, mano. A dica que vocês dão é que eu vou tá fazendo um barco vikings aí. Meio que pirata, sabe? Abandonadão. E eu posso tá fazendo algumas coisas sinistras dentro dele. Mano, eu tô com várias ideias em mente. Então é o seguinte. Já que a gente já tá com várias ideias em mente. A gente vai colocar essa farm de slime aí em prática. Galera, eu acabei de fazer uma burrada. Eu tava gravando aqui e esqueci de ligar o microfone, galera. Mas eu não fiz nada demais. É o seguinte. Eu só vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu gravei e não gravei o áudio, rapaziada. Então é o seguinte. Aqui é a ponta de uma chunk, galera. Eu vou ter que descer até na camada 27. Beleza? Então aqui eu já marquei a ponta de uma chunk. Então eu vou descer até a camada 27. Tô com medo de morrer, mano. De eu segurar isso aqui. E é o seguinte. Vou pegar aqui uns andame pra gente conseguir trabalhar melhor. Pronto, galera. Peguei aqui alguns andame. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, beleza? Eu fiz pouca coisa. Eu não fiz ainda nada, não. Deixa eu ver. Vou ter que colocar isso aqui tudo de andame. Pra gente conseguir descer e subir tranquilamente. Deixa eu ver até onde vem o andame. O bando andame que ele não dá muito dano. Vou subir até aqui na superfície. Pronto, já era. Então é o seguinte, o que eu fiz? Eu desci até na camada 27, galera. 27 vai ser onde a gente vai fazer a nossa farm. Então meio que eu já desci aqui. Meio que eu já fiz, rapaziada. A nossa chunk. Meio que eu já marquei a nossa chunk. Como que eu fiz isso? Pronto, desci aqui, galera. Aqui tá a nossa chunk. Aqui tá a ponta de uma chunk. E eu já tinha a coordenada da outra ponta. Então o que eu fiz? Eu encontrei essa ponta com aquela. E quebrei aqui dois de profundidade. Mas agora a gente vai ter que fazer o beacon. O beacon tem cinco de altura. Então eu já comecei a construir o beacon aqui. Pode ver que eu já comecei. Então eu vou ter que fazer mais três blocos de profundidade. Pra dar com esses dois aqui. Assim vai dar cinco de altura. E a gente vai conseguir fazer o nosso beacon. Pra quem não sabe, a gente vai ter que fazer o beacon, rapaziada. Pra gente conseguir cavar isso aqui. Farm de slime, rapaziada. A gente vai ter que trabalhar demais. Vai ter que quebrar muito o bloco. E sem beacon, não tem como. Não adianta, galera. Então é o seguinte. Não adianta eu fazer o beacon lá fora. Se você está achando aqui. Eu mosquete ter feito o beacon aqui dentro. E não lá em cima. É o seguinte. Se eu tivesse feito lá em cima. O beacon não ia pegar o efeito aqui. Porque ele tem só 50 blocos de distância, beleza? Pra pegar o efeito. Até o beacon mais roubado. Olha só. Eu vou fazer o beacon mais roubado. Que é o 9x9. Ele só tem 50 blocos de distância. Então se eu faço ele lá em cima. O efeito não ia pegar aqui embaixo. Então eu vou fazer ele, rapaziada. Aqui embaixo, beleza? Aqui mesmo. Um beacon de 9x9. Pra gente conseguir trabalhar melhor. E como que eu vou fazer isso? Eu vou limpar isso aqui. E vou fazer o beacon. Só bora. Lembra, né? Quem tiver fazendo o beacon aí. Quiser fazer o beacon. Você pode usar ou o bloco de ferro. Ou o bloco de ouro. Ou o bloco de diamante. Ou o bloco de esmeralda, beleza? Vai dar sua preferência aí. Eu prefiro usar ferro. Porque eu não sou bobo também, né? Eu não vou gastar os meus minérios. Porque eu não tô tão rico assim ultimamente. A minha melhor farm é a de ferro. Então eu vou estar usando a de ferro. E lembrando, galera. Se você quiser fazer o beacon e não sabe. Você não pode fazer o beacon oco. Beleza? Oco é o quê? Você não pode deixar de colocar bloco dentro dele. Beleza? Olha só. Tem bloco aqui. E a gente vai fazer outra camada. E vai colocar mais bloco dentro. Beleza? Só bora. Fica uma dica aí pra quem quer aprender a fazer beacon. Pronto. Agora é o toque final, que é o sinalizador. Pronto, rapaziada. A gente fez aqui o nosso beacon. Então só eu vim pegar aqui alguns minérios de ferro. Vou transformar esses blocos aqui em alguns minérios, galera. Pra mim conseguir fazer de combustível e conseguir trabalhar aqui. Então deixa eu vim. Eu vou querer picareta, rapaziada. Pra quem não sabe. Esse level 4 aqui, que é o último. É o último beacon que tem. Porque tem 4 level de beacon, beleza? Tem o 3x3, 5x5, 7x7 e 9x9. A gente tá fazendo mais roubada. Então a gente tem como usar 2 encantamentos. Mas aí que tem um problema. Se eu usar 2 encantamentos de uma vez. Eles não ficam no nível 2. Pra quem não sabe. Esse último beacon aqui. Ele faz com que esses efeitos ficam nível 2. Todos. Mas só se eu usar 1. Agora se eu quiser usar 2 efeitos. Então é 1 nível pra um efeito. E 1 nível pro outro, beleza? Então deixa eu vim. Vou colocar aqui o picareta. Olha lá, viu? Pressa 2. Se eu colocasse agora outro encantamento junto com ele. Não ia dar pressa 2. Ia dar pressa 1. Então deixa eu vim. Vou colocar aqui. Pronto. Eu tinha que fazer esse buraco aqui. Pra mim conseguir. Fazer com que essa luz do beacon saia pra fora. Se a gente não conseguir, rapaziada. Fazer com que essa luz saia pra fora. Ele não vai funcionar. Então a gente tá com o quê? Deixa eu ver aqui. A gente tá com pressa 2, rapaziada. Pode ver que a gente tá com pressa 2. Então é muito simples. A gente aperta aqui. E tá com pressa 2, beleza? Olha aqui. Pressa 2. Então já era. A gente vai dar pra minerar tranquilamente. Olha só a velocidade, rapaziada. Olha só a velocidade que eu vou minerar isso aqui. É muito roubado. Só agora então. Tá vendo que a gente tá na camada 26, galera? A gente agora vai na camada 10. Tá 27 ali? Vai abaixando 26, 25. Então a gente vai na camada 10. E vai limpar isso aqui tudo. Vai fazer um quadrado limpo aqui dentro. Vai limpar essa chunk até na camada 10. Só bora. Olha o tanto que é roubado, rapaziada. Não tem como. Sem esse efeito aqui eu ia demorar horas e horas. E lembrando, galera. Esse efeito aqui funciona tanto pra picareta, machado, pá e inchada. Esse efeito pega em qualquer ferramenta dessas. Então só bora então acabar esse trampo. Duas horas depois. Vamos lá então, né? Pegar algum XP aqui pra recuperar a picareta. Pronto, agora é o seguinte. Eu fiz aqui essa sala aqui onde vai ficar o slime. Sabe? Onde vai spawnar os slime. E aqui tá o meu beacon. É o seguinte. O beacon, por enquanto, eu não vou precisar dele. Eu vou ter que quebrar ele tudo. E vou ter que fazer agora, rapaziada, o seguinte. Vou ter que fazer várias plataformas. Eu vou ter que vir. Contar aqui 1, 2, 3, 4. 4 plataformas, beleza? Galera, quando vocês quebrar isso aqui, se vocês estiverem fazendo igual eu, olha o tanto de bloco que vai sobrar. Olha o tanto de bloco que você vai conseguir pegar e conseguir fazer essas plataformas. É muito bloco. É o seguinte. Então é 1, 2, 3, 4. Deixa eu subir aqui. 1, 2, 3, 4. Deu subir aqui. 1, 2, 3, 4. E agora o último. 1, 2, 3, 4. Pronto. Dessa forma aqui, vamos descer. Deixa eu ver. Ao todo, vai ter que ter 4 plataformas. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 plataformas. Tá certinho. Então deixa eu subir aqui só pra conseguir chegar ali. É o seguinte. Vamos começar aqui com o primeiro andar. Então esse primeiro andar aqui, rapaziada, a gente vai fechar tudo, galera. A gente vai fechar tudo isso aqui. A gente vai fechar essa sala toda, rapaziada. Até chegar nas 4 paredes. A gente só vai deixar os andames de fora, beleza? A gente só não vai quebrar os andames. Só bora. Dessa forma aqui, a gente vai fazer nos 4 andares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pronto, galera. Fiz as 4 camadas aqui. 4 andar. 1, 2, 3, 4 andar. Onde vai nascer os slimes, beleza? Beleza, a gente fez isso. Agora a gente vai ter que cavar mais um pouquinho aqui, rapaziada. Deixa eu ver. A gente vai ter que cavar aqui até na camada 5. A gente tá na camada 9. Aqui é 10. Então a gente vai até na camada 5. Vamos cavando. Pronto, cavamos até a camada 5. Então a gente vem e quebra mais 4 pra frente. Com 4 de altura, beleza? Dessa forma aqui. Contando com esse, vai dar 5. Então é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Com 4 de altura. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Dessa forma aqui. Pronto. Ficando dessa forma aqui por enquanto. Deixa eu colocar um andame aqui pra gente conseguir subir. Eu escutei barulho de slime, rapaziada. Não sei onde tá spawnando slime, mas só sei que eu escutei. Vamos ver. Se um desses andar. Se não for aqui, eu acho que desespawnou. Porque o barulho parou. Mas vamos continuar. Beleza, a gente fez isso. A gente tá aí embaixo. Pode ver que aqui é o térreo. Aqui a gente vem. A gente vai fazer outra base embaixo desse térreo aqui. Mas vai ser dessa forma. Então a gente vem e cavou aqui 5 pra frente com 4 de altura. Então a gente vem aqui na ponta. E vai cavar até na camada 16 pra frente. Bora achar a camada 16. 15, 16. Pronto. Com 4 de altura. Pronto. Então a gente vem aqui na ponta. E vai achar 48. O primeiro ali. 52, 50, 48. Calma, 48. Então vai dar aqui. Então vamos encontrar. Nossa andame que a gente colocou. Que vai ser a camada 0. Pronto. Então a gente limpa isso aqui, rapaziada. Que a gente acabou de marcar. Com 4 de altura. Só bora. Então beleza. Ficando dessa forma aqui. Aqui embaixo. Então a gente vem. Nesse canto aqui. Vai contar 7 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7. A gente marca e coloca mais 4. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ter que ter 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5. E desse lado 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficando dessa forma aqui. Então agora a gente vem. Coloca aqui mais duas camadas. Aqui a gente coloca 3. Deixa essas duas aqui pra gente colocar o funil. Aqui a gente coloca baú duplo. E agora aqui a gente coloca dois funil, rapaziada. Ligado nesse baú duplo. Aqui é o sistema de coleta. Então aqui a gente vem e faz o seguinte agora. Coloca duas alavanca. Uma aqui. Um bloco em cima dela. E desse lado a mesma coisa. Uma alavanca aqui. Um bloco em cima dela. E agora a gente coloca um trilho elétrico. Desse lado. E agora outro trilho elétrico. Desse outro lado. Agora a gente vai ligar os dois, beleza? Agora tem que tomar cuidado aqui. Porque senão vai conectar. Então deixa eu quebrar isso aqui por enquanto. E vim contornando. Aqui também vai conectar. O filho da mãe. Deixa eu quebrar aqui. Pronto. Aqui eu coloco o trilho elétrico. E vou continuando. Fazendo o meu processo. E aqui. Mais um trilho elétrico. Pronto. Dessa forma. Agora eu deixo ligado. O carrinho fica andando pra lá e pra cá. Dessa forma aqui. E aqui eu coloco o carrinho com o funil, rapaziada. Olha só. Esse carrinho vai ser responsável por catar os slime, beleza? As gosmas de slime. Agora a gente vai fazer o seguinte. O bloco de magma. A gente vai fazer o matador. Onde vai matar os slime. A gente vem e faz três camadas. Deixa eu subir aqui. Três camadas em cima dos trilhos, beleza? Onde a gente colocou trilho. A gente coloca os blocos de magma. Ao todo vai dar três camadas. Três camadas de um, dois, três, quatro, cinco. Três camadas de cinco. Cinco por três. A gente fez isso. A gente fecha agora. Dessa forma aqui. Só pra ficar mais bonitinho, né? Proteger aqui em cima. Dessa forma aqui tá ótimo. Então a gente vem. Sobe aqui em cima. E vai fazer o seguinte. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá embaixo. A gente vem aqui nesse canto. Conta sete blocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Vamos marcar aqui só pra gente quebrar. Então a gente vem e quebra aqui. Três por cinco, beleza? Então é um, dois, três por cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dessa forma aqui tá ótimo. Porque ele vai cair direto no bloco de magma, beleza? Calma aí. Quebrei aqui errado. Pode ver que o bloco de magma tá pegando tudo. Deixa eu jogar aqui. Vamos ver se já tá funcionando esse carrinho. Pode ver que o carrinho com funil tá pegando tudo. Olha aqui. Então tá funcionando perfeitamente o sistema de coleta. Então a gente vai fazer isso aqui, rapaziada. Dessa forma aqui, beleza? Três por cinco. Então a gente vai fazer isso aqui, galera. Nos andares todos. Deixa eu ver. Um, dois, três. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos quebrar aqui pra eles cair direto no bloco de magma. Vamos subir lá em cima e fazer isso aqui em todos os andares. Ficando dessa forma aqui os andares. Ainda bem que não tá spawnando nenhum zumbi. Dei uma iluminada aqui boa. Então não vai spawnar nenhum mob aqui por enquanto. Ainda bem. Não quero que mob spawne aqui. Somente bloco de slime. Fiz isso aqui em todos os andares. Vamos ver se os blocos caíram lá no carrinho com funil. Deixa eu descer aqui. Calma aí que tem mais bloco aqui. Pronto, vamos ver aqui se coletou tudo. Coletou tudo, rapaziada. Olha só os blocos. Então tá funcionando perfeitamente o sistema de coleta. É o seguinte agora. Agora a gente vai ter que fazer o nosso golem de neve, beleza? O nosso boneco de neve. E como que a gente vai fazer isso? Eu coloquei quatro tochas aqui, rapaziada. Essas quatro tochas em cada andar foi capaz de nerfar. Pode ver que tá nascendo nenhum zumbi. Porque o bloco de slime, ele nasce em qualquer quantidade de luz, beleza? Qualquer nível de luz. Então deixa eu vir fazer o seguinte. Vou quebrar essa tocha aqui. Vou colocar duas de cada lado. Pra dar uma iluminada bacana. Dessa forma aqui. É o seguinte agora. Agora eu vou fazer o boneco de neve. Vem aqui no meio. Vou quebrar três blocos. Um, dois, três. Quebra mais três. Coloca aqui dois blocos de neve. Coloca um bloco aqui. Outro aqui. Temporário. E agora eu coloco a abóbora. Pronto, já criou ali o boneco de neve. Coloca esse bloco aqui e quebra esse do meio. Pode ver que ele tá ali. Agora eu coloco um trilho. E coloco agora um carrinho com baú, rapaziada. Pronto, e quebra o trilho. Pronto, agora nenhum slime vai conseguir atacar ele. Mas ao mesmo tempo ele vai conseguir ver ele. Então eu vou fazer isso aqui, rapaziada. Esse processo em todos os andares. Bora. Pronto, coloquei aqui o carrinho em tudo. Os bonecos tá protegido. Deixa eu vir e coletar aqui algumas coisinhas. Eita, preula. Vamos sair. Quase morri. É o seguinte agora. Agora a gente vai ter que fazer o nosso sistema de AFK pra funcionar. Pros slimes spawnar. Deixa eu quebrar isso aqui. Não vou precisar disso aqui. Como que a gente vai fazer o nosso modo AFK agora? A gente vem aqui no centro desse sistema de coleta. Vira aqui de costa. E vai quebrar, rapaziada. Até o final da nossa chunk. No meu caso aqui é a 63. No seu pode ser diferente. Eita, peraí. Onde que eu caí? Mano, caí numa caverna, rapaziada. Sem querer cair numa caverna aqui. Olha, já meio tista ainda. Bom saber. Já vou deixar guardadinho esse local aqui. Deixar essa luzinha aqui. Então, beleza, galera. Cheguei aqui no final da nossa chunk. Eu vou cavar, galera, agora. Mais 25 blocos, beleza? Contando aqui, ó. 63 é o final da minha chunk. Mais 25. Então, pronto. Fiz aqui meu AFK. Agora é só aguardar pra spawnar os slimes. Pronto. Esperei aqui 10 minutinhos. Nem 10 minutos direito. Pelo menos um pack, pelo menos. Já tô satisfeito. Se dá em menos de 10 minutos. Vamos ver. Rapaziada, olha aqui. Um pack e 33. Muito eficiente essa farm. Muito boa. Se você quiser fazer no seu modo, pode fazer. Que ela é muito boa. Muito eficiente. Aí você tem que fazer o AFK certinho do jeito que eu falei no vídeo. Ela é bastante complicadinha, rapaziada. Se você não fazer o passo a passo dela, ela acaba se tornando difícil pra você. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o likeão. Comenta aí o que vocês querem ver aqui na série. O que vocês comentavam, eu vou estar trazendo aqui. Construções. Se vocês querem que eu vou atrás de estruturas, comenta aí. E comenta o que vocês acham dessa farm de slime. Olha ali o Bisteca querendo participar do vídeo. E aí, Bisteca, dá um tchau. E aí, beleza? Então é isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like pra não perder nenhum vídeo do canal. E eu vou ficando por aqui. Falou! Fui!